Esse treinamento vem justamente a pedido do prefeito Carlos Tadeu, que se preocupa muito em capacitar os servidores. Porque daqui a quatro anos, às vezes, ele pode não estar e ele quer deixar o legado. Ele quer deixar a prefeitura, a máquina da prefeitura, rodando, funcionando perfeitamente. Então, esse curso vem num momento para capacitar os servidores, dando a eles a oportunidade de desempenhar melhor suas funções, suas atividades. É um curso hoje voltado muito ao setor de compras e licitações. Há já visto a nova lei de licitações que está chegando agora também. Então, a prefeitura precisa estar se adequando. Então, esse curso é justamente para que os servidores aprendam essa nova lei de licitações, os novos processos que estão sendo implantados na administração pública, bem como também evitando que a prefeitura, às vezes por falta de conhecimento ou por falta de experiência dos servidores, ocorrem algum erro que possa prejudicar, atrapalhar ou até mesmo não atender a demanda da população local. Então, esse curso vem justamente para capacitar os servidores, para que eles possam dar uma melhor resposta, possam prestar um melhor serviço, otimizando os processos, otimizando os trabalhos deles, para que haja um melhor desenvolvimento para o município. Uma vez que o servidor capacitado, a produtividade dele é melhor. Ele vai estar com mais garantias, com mais segurança para executar as suas atividades laborais. Hoje o funcionamento interno da prefeitura não acontecerá, mas os serviços emergenciais estão funcionando? Sim, os serviços emergenciais, saúde, UBS, PSF, centro do Covid, estão funcionando normalmente. Só os servidores administrativos da Secretaria de Saúde que vieram, o Conselho Tutelar também está funcionando normalmente. Então, só a parte administrativa, burocrática, que não está. A prefeitura, por ser serviço basicamente burocrático, administrativo, estará fechado. Assim como também cartório eleitoral, junta militar e Secretaria de Fazenda, Cefaz. Então, todos esses órgãos estarão fechados, retomando os atendimentos na segunda-feira. Cabe-me ressaltar que o palestrante, o professor que vai ministrar o curso, é um professor que tem muita experiência na área administrativa. O professor Marcos Roberto, de Goiânia, ele há mais de 20 anos atua na área pública, que é perito contador da Polícia Federal, trabalha na área de diligências, áreas de investigação sobre crimes públicos na área pública. Então, justamente, ele veio trazer para nós esses 20 anos de experiência na vida pública, orientando o município, em que o município pode melhorar, em que ele pode otimizar os seus processos, para devolver à comunidade um trabalho com maior qualidade e eficiência. Um aprendizado maior para a gente estar fazendo, desenvolvendo todos os nossos serviços, todos os nossos trabalhos, dentro das normas, dentro da legislação pertinente. Inclusive, agora nós temos a lei, que foi aprovada agora, a nova lei de licitações. Então, já tem que começar o aprendizado para poder a gente estar se organizando e fazendo o trabalho correto para não ter problemas futuros, nem com o tribunal, nem com o Ministério Público. Então, é um evento, assim, que precisava. A gente sempre participa de vários cursos, mas a gente vai para Goiânia, vai em outros cursos. Os funcionários mesmo não tinham essa oportunidade de estar fazendo. Então, o que é que é? Sentamos com o prefeito e falamos da importância desse curso para todos os funcionários, para todos os servidores, tanto da área administrativa, como dos outros servidores que quiserem participar também. Então, é um evento para poder a gente estar buscando conhecimento. E o professor vai repassar conhecimento que tem dentro da legislação, tanto do Tribunal de Contas, como do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e dentro do Ministério Público. Então, todos os procedimentos, todas as leis, para a gente estar fazendo o nosso trabalho correto e sem transtornos futuramente. É dizer que isso era uma vontade que eu tinha desde o início da gestão. Porque eu vejo que o maior investimento que a gente possa ter no conhecimento é no próprio ser humano. E o município depende dos funcionários. Eu não faço nada isolado. A administração, ela vai bem se todos os nossos funcionários, todos os servidores estiverem também contentes e capacitados. Por que não fizemos logo de início? Questão do Covid. Então, estava num período até de lockdown, estava muito impróprio. Tivemos até marcado uma data para isso, mas num momento a gente entendeu que seria um risco, às vezes, seria uma exposição à saúde, consequentemente à vida. Então, por isso a gente está fazendo agora, nesse momento, até algum servidor falou, não, prefeito, mas não é tarde. Nunca se é tarde, né? Mas, na verdade, a gente queria ter feito isso no início já da gestão. Como o senhor viu, prefeito, a participação dos funcionários, a aprovação por parte deles? Sim, os que eu conversei agora, nesse momentozinho aqui, estão contentes e estão realmente entendendo de que a gente precisava ter um pouquinho mais de abertura para a prestação de serviço nossa. Quando eu digo nossa, porque eu também preciso entender dos processos, vamos dizer assim, burocráticos, no qual a gente precisa entender. E eu não tenho intenção nenhuma em burlar nada, pelo contrário, eu quero que tudo aconteça dentro das leis, leis são para ser cumpridas, porém, a gente tem muita dificuldade em trabalhar pela questão burocrática. Isso trava muita gente, mas eu preciso entender também que nós temos que preparar para que essa burocracia não trave tanto como isso tem me angustiado. Como o senhor chegou, prefeito, a esse palestrante, a esse tema que foi discutido aqui? Sim, é através até do secretário de administração, de finanças, né? No caso, o Rodrigo, o Zezito, ele já tinha ouvido dizer, o Eudos também, o controlador interno, eles que estão já dentro desse processo, já sabia-se desse palestrante. Então, naturalmente, gente, vocês busquem, com certeza, a pessoa super preparada, por isso está aqui ministrando essas palestras. Em resumo, o que eu sentia? Às vezes, é aquele certo comodismo ou até aquela insegurança de eu sair da cadeira A para a cadeira B. E eu vejo que o processo tem que ser aberto. Aquilo que eu conheço não deve ficar só comigo, eu tenho que passar para um colega. Sinto que tem funcionários com férias vencidas e vencidas, três, quatro férias. Eu queria que todo servidor, no final desse mandato, tivesse com a sua situação de férias, de folga, tivesse regularizada. E por que até então o funcionário está com férias atrasadas? Porque não está tendo um ou outro para fazer a substituição. E eu disse muito a todos. Falei, todos sabem quem me substitui numa eventual falta minha. E, às vezes, dentro do processo, ou dentro do quadro de funcionários do município, tem algumas cadeiras que está difícil ter uma substituição ou, vamos dizer assim, a funcionalidade. Por quê? Porque está muito, muito o conhecimento fechado dentro de determinado setor ou determinada cadeira. Eu acho que o processo tem que ser aberto. Quero deixar esse legado para o município, porque ninguém aí é funcionário meu. Somos, somos funcionários do povo. Quando nós estamos trabalhando num processo burocrático, começa numa compra, ou melhor, começa na solicitação de uma secretaria, vem para uma compra, vai andar, chega até a licitação, aquilo já demorou muito tempo. Um erro, quando chega cá, depois de um mês que é um processo rodando, depara-se com um erro, tem que refazer. Quer dizer, lá vai ser mais um, dois meses para poder refazer aquele. E isso vai passando e a sociedade está lá na ponta esperando o resultado nosso. Não é só meu, é o resultado que o funcionário que está aí, ele é o aporte para que o resultado chegue na sociedade. Então isso me incomoda. E eu pedi, gente, vamos dar nos treinamentos, vamos melhorar isso aqui. Se Deus quiser, quero deixar uma prefeitura destravada. Que o próximo gestor tenha uma flexibilidade, tenha uma condição boa para poder trocar a gestão. Assim é que eu penso e não acho, não acho. Tenho certeza que isso aqui é de grande valia e que vai melhorar muito. Até a cabeça de cada um, da minha, eu também não sei nada dessa questão pública. E resumindo, a questão pública é bem diferente da privada. Parte de segundo, então, os funcionários já poderão colocar em prática o que aprenderam aqui. Ah, sem dúvida. E eu tenho certeza que desde ontem eles já estão planejando ações deles lá dentro da sala, em cima da tarefa dele. Eu tenho certeza que de ontem para cá a coisa já começou a fluir e vai fluir. E aí, eu tenho certeza que de ontem eles já estão planejando ação deles.